Oi, eu sou o André Em algum lugar um trem lotado Leva pessoas para trabalhar Em algum lugar um sol ilumina Uma pele doída pronta pra descascar É a batalha diária Uma luta necessária Que não se pode explicar Que ninguém enxerga Ou vai tentar entender Pois todo sem a sua própria luta Pra vencer Pra vencer Em algum momento um guerreiro distante Acorda mais um dia Pronto pra lutar E o que faz seguir em frente É no fim do dia E a sua família encontrar É a batalha diária Uma luta necessária Que não se pode explicar Que ninguém enxerga Que ninguém enxerga Ou vai tentar entender Pois todos tem a sua própria luta Pra vencer 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 Pra vencer